Fala rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal, hoje eu decidi fazer um mágoio meio louco, tem umas pistas de drift que eu quero mostrar pra vocês, pistas customizadas dentro do Forza Horizon 5 e eu quero fazer uma com carro sorteado, então um carro que não seja, sei lá, carro de rally sorteado, como vocês estão vendo aí, a gente já vai fazer o primeiro, porra, podia ter que ganhar 175 mil, né, mas tudo bem, vamos ver se a gente ganha um carro agora, ai, mano, eu podia fazer o de Land Rover ou o de Camaro ZL1, mas ganhei 175 mil que eu tinha reclamado na última, não vou reclamar não, a gente tá aqui jogando o Cetraplástico, tá, pra quem não sabe, não acompanha aí o canal Cetraplástico, é carro de rally, não dá pra fazer, isso é até engraçado fazer de Fusca, mas tem que ser carro de rua, 15 mil, puta que pariu, tá difícil, hein, vou gastar todos os meus sorteios aqui só pra conseguir esse carro, 10 mil, quem sabe é agora, quem sabe é agora, quem sabe é agora, ai, mano, eu perdi um Pagani, velho, Forza Edition, velho, porra, ia ganhar o dinheiro, ganhei 50 conto, mano, cacete, velho, buzina, de carro em cima, velho, ou, o jogo não quer me dar carro, acho que esse é o problema, ele não quer que eu grave pra vocês um carro de rua, não, sério, uma Lamborghini pra eu gravar, 175 mil, caí no 5 mil, vocês também são azarados quando tá jogando Forza, velho, meu Deus, toda vez que eu sorteio assim, velho, aê, caramba, E63S 2018, rapaziada, resgataram o prêmio, vamos pegar aqui o carro, vamos montar ele e já vamos pra uma pista de drift que eu vou escolher, ou, sei lá, vamos montar junto o primeiro carro, é, AMG, ela é sedã ou é cupê, rapaziada? Nossa, essa frente eu acho tesão, sedã, tá, passou, aqui a gente tem um carrinho muito bem feito, cara, eu acho esse carro maravilhoso, maravilhoso mesmo, eu já acelerei contra um desse de Jetta, mas tomei uma cacetada, velho, mas uma cacetada, que eu nem vi o cara por perto, esse aqui, se eu não me engano, é V8 Biturbo, é isso aqui? É, V8 Biturbo, vamos dar uma olhadinha aqui que a gente tem, motorzão bonito do cacete, velho, e o bagulho é grande, hein, faz a entrada de ar, uma pra cada bancada, gostei do carro, vamos ver por dentro como é que ele é, aquele padrão, nossa, olha aqui na esquerda você vê o padrão Mercedes, né, de você arruma o banco, o banco é eletrônico, pra quem não sabe, na Mercedes, né, igual no Jetta também, muitos carros tem, só que ele não fica no banco, ele fica no motor, na porta, tá vendo ali, ó, os três na esquerda, tudo detalhezinho muito prata, na verdade, eu não sou muito fã não, cromado, não tem câmbio mesmo, alavanca de câmbio, é um joystick, a gente tem uma tela gigante, velho, só que ligar deve ser maravilhoso, maravilhoso, eu sei que dá pra ligar o motor aqui, ó, peraí que eu sou da terapéria, né, aí, ó, o motorzão veio, você viu que o cara já ligou o carro acelerando com o motor frio, né, o bagulho até teme o jogo, você tá vendo, na hora que acelera, mas vamos logo, rapaziada, que eu quero acelerar esse carro aqui e fazer um drift com vocês, vamos ver, a gente tem qual a opção aqui de motor, a gente tem um pouquinho legal, nossa, V10, V2 não combinou, e aí, eu vou com o V8B2, o torque dele vem ali na casa dos 2,5, 3, só eu achei que o V10 combinou muito com esse carro, velho, combinou, rapaziada, mas eu vou manter o mais padrãozinho, ele é tração traseira? Não, 4x4, agora vai ser traseira, já colocamos tração traseira, vamos manter o V8, é um carro, V8 é V8, vai ser, descombina demais, vamos colocar um pouquinho mais de potência, quantos cavalos ele tá, hein, 474, vamos mexer um pouquinho, nas válvulas, né, pra me penar, eixo de comando, ele vai conseguir rotacionar muito mais, ele corta em alta, ganha 56 cavalos, agora tá com 550, velho, ah, nesse caso o escape ficou legal, desculpa, eu batei na câmera, vamos já colocar tudão mesmo, vai, aquela cambagem, olha a cambagem que esse bagulho fica, que lindo, velho, olha, coisa linda, sem barra estabilizadora, porque a gente vai ser mais um carro de rua, vai ser 100% carro de rua, só vou aliviar o peso, rapaziada, porque esse carro é absurdamente pesado, ele pesa quantos? 2 toneladas, vamos jogar pra 1500 toneladas, 1500 quilos, tá gostoso, 700 cavalos, tá uma proporção boa, câmbio desse carro eu sei que é bom já, então eu não vou mexer também, vou deixar original, a linha de transmissão eu vou dar uma aliviadinha aqui, diferencial só pra gente poder fazer os ajustes, beleza, de drift, vamos ver o que a gente tem aqui, tem que colocar pneu de drift, isso é óbvio, na dianteira, vou colocar um pneu um pouquinho mais largo, na traseira eu vou colocar tudão largo, 3, 2, 5 na traseira, o 20, 2, 8, 5 na 35, 20 na frente, agora vamos pras rodas, bem que essas rodas casam demais, a original, não, vamos pegar nas múltiplas aqui, nossa, olha essa roda, nessa cor, já era rapaziada, bateu, foi sem querer mesmo, nem lembrava dessa roda, mas bateu, vou colocar a cambagem, o espaçador no máximo, nos dois, pra gente conseguir lançar mais o carro, eu ia falar, não tem nada pra fazer, mas tem cara, kit brabos, eu não sabia, que tesão, ainda bem que eu fiz, olha velho, as entradas de carbono, front leap de carbono, o logo da Mercedes some, vira a da Brabos, tanto em cima, quanto embaixo, pra vocês olharem no, antes do capô ali, também tem, cara, que muito louco, gostei, aerofone não vai ter muita coisa, só um, 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 um biquinho ali, da Mercedes é 100, tem aqui, tem aqui, eu vou com a da Brabos, só pra fazer o kit, olha isso velho, vira a Brabos, 800, olha a entrada de carbono aqui, saídinha, nossa, esse carro tá tesão velho, agora eu tô ansioso, pra andar nesse carro cara, o carro foi de 2 toneladas, 450 cavalos, pra 1500 quilos, pra 700 cavalos rapaziada, vamos ver agora, torque não vai, não vai faltar né, é um motor V8, ele traje em alta, biturbo, então embaixo em alta, ele vai, em alta nem tanto né, por ser biturbo, mas ele vai entregar bastante, vamos só deixar ele um pouquinho, mais bonito aqui, a cor da roda, eu não quero mexer de verdade mano, sabe o que eu acho que era legal nesse carro? Um branco pérola cara, isso, gostei, branco com a roda bronze, champanhe ali, branco pérola, retrovisor já é de carbono, ah não, o aeropoleuzinho ali, tem que ser de carbono, é Brabos né pai, não vou mexer na roda, a cor da pinça tá laranja, eu acho, olha o que eu coloquei dourado, será que era legal? Não, branco, nossa, aquário ou não aquário, a gente sempre faz essa dúvida aqui, eu vou sem aquário, é um carro de rua mesmo, mas é de quebra, vamos lembrar de meca, rebaixada, V8, biturbo, com um ronco maravilhoso, vamos agora fazer uns doriftos galera, tá aí rapaziada, nossa Mercedes mano, coisa mais linda, meu Deus do céu, esse carro aqui, eu acho que a gente acertou bem, obrigado Forza, por ter mandado ele de presente, para a gente, estamos mandando de Brabos, 800, mano, o branco pérola, roda meio bronze ali, o carro tá tesão demais, o ronco desse carro, é muito bom, agora, vamos, vamos entrar no carro, ligando nosso V8, bom, para para a pista, olha o ronco, vocês viram que eu tô pedindo só na troca de marcha, sem acelerar, vou mover o ronco, melhor, tá com fuerte, nossa, e aí, tão gostando, tão gostando, comenta aí, para eu continuar essa série, de fazendo carros aleatórios, vamos dar uma voltinha, aqui de dentro, cara, esse painel da Mercedes, é muito bonito, né, tem a pressão de turbo ali, tá vendo, o boost do lado do velocímetro, ó, de sexta a baixo, o carro tá saindo fácil, olha, porque no força 700kv também é muita coisa, Chega de enrolar, rapaziada Bora pra pista agora Drift na rua é bom Mas tá fácil Só pela giradinha Rapaziada, a pista escolhida é a The Golden Toe É uma das minhas pistas prediletas Já teve nesse mês 52 mil reproduções Já tem 9 mil likes Cadê o código de compartilhamento pra quem quiser? Tá ali aparecendo pra vocês São 11 quilômetros Cara, essa pista é muito, muito, muito gostosa de fazer drift De verdade E não é qualquer um que faz drift nela não Agora, vamos pegar nossa meca Vamos subir a montanha E bora fazer um downhill agora Com essa Mercedes Que linda, velho Nossa senhora Olha lá eu Vocês viram o pintinho? O pintinho galinha? Galinha sou eu, caralho Tá tirando? Bora agora dar o rolê Agora é sério Mano, imagina colar num rolê com uma Mercedes dessa Exatamente essa que você tá vendo, mano Vamos começar um pouquinho de dentro Depois a gente vai pra fora Eu gosto de fazer drift Na câmera de dentro Mas é bem difícil Sem o simulador Olha o ambiente disso aqui Fazer drift aqui, rapaziada Ainda mais sem simuladeira É muito difícil Aqui é uma pista Que eu e meus amigos E de madrugada A gente usa pra tirar racha E fazer drift É um negócio tão apertadinho assim Que não foi feito pra drift Ai, bati Nossa Chama que o pai é o brabo Eu bati Mas calma Eu fui apertar o retroceder Pra poder fazer aquela câmera de fora Pegar o replay e colocar pra vocês Só que o dono da pista O criador da pista não deixa Aí eu não sabia Eu fui apertar pra poder fazer Vamos voltar aqui pro drift Aí foi bonito ali Foi Nossa senhora Caralho Só porque eu falei Deixa eu concentrar aqui Essa pista é muito mais fácil Olha o espaço que eu tenho Uma margem de erro Quase não Nossa Nossa Essa pista é muito difícil Pai Nossa Nossa 拍編 E mais E assim Devei Devei Dima Dima Nossa, papi, chama Chama que o pai é o brabo Olha isso Que pista gostosa, velho Não é qualquer um que faz drift aqui não, viu, rapaziada De verdade E aí você fala Ah, mas porra, deve estar com o carro não sei o que Rapaziada Eu nem mexi no setup do carro Nossa, rapaziada Eu só no ajuste da tunagem Eu peguei do jeito que ele tava Mexi e fui pra rua E esse carro aqui é uma barca, ó Se liga Tem uma do foto, provavelmente Olha o tamanho desse carro, velho Como vocês falam pra mim que é fácil fazer O bagulho é um... sei lá, velho Não sei nem como explicar O bagulho é gigantesco, cara Gigantesco Além de ser lindo, né Beleza, mas... Não sobra muito espaço Isso que eu quero dizer Ali, se eu trazer ao mais Se eu jogo mais ângulo Eu não vou conseguir segurar o carro, mano O carro vai rodar Eu vou bater E não vai ficar legal, né Então eu tenho que ficar tipo Rô, rô, rô E, mano Marcha atrás de marcha Eu vou tentar É que o carro é muito grande Eu não tô acostumado Mas eu vou tentar fazer mais um pouco por dentro Eu vou tentar fazer mais um pouco por dentro Eu tô bem armada, velho A coluna travou ali É, dá pra fazer? Dá Agora, pra eu fazer sem bater pra vocês Eu teria que ficar treinando Acostumando com o carro Talvez pegar um carro menor Ou até mesmo Tá no simulador, né Nossa, aqui não tem como Sai até bonito Mas eu tive que dar aquele TabT wall ali Que eles vão passar Eita, eita, eita Sério, criador? No meio da pista? Não, o pai Não tem jeito Imagina eu aqui Na cadeira de roda Metendo Drift Tones Celo De Mercedes é fácil Que ele vai fazer de cadeira de roda Nossa, que espaço Pode até abrir ali Ai Ai Nossa Que eu tirei uma filha Ai, mais uma Mano, é muito apertado Velho Que isso aqui Vocês viram? Vamos ver Vai que, sei lá Tem um Maníaco de panta Do parque Ai, que legal Um espacinho Pra você poder ficar Trocar uma ideia Com os amigos Ó Quem quiser, mano Legalzinho o espaço, né Bora voltar Que o vídeo é de Drift, né Rapaziada Não é pra ficar vendo Nossa aí, não O jogo bugar de tão perto Que a gente passa da parede, mano Ai Nossa Nossa, como eu queria replay Nossa Que eu mandei bem demais Ai, ai Estrela um post Ah, moleque Quem disse que o Mercedes É carro de velho Chupa Ah, não O pai é um Drift King Pode comentar aí, rapaziada Vocês acham que eu piloto bem No Drift Pode comentar aí Porque eu acho Que eu piloto bem Na moral Sem falta de umidade Eu olhando pra mim Depois dessa curva ainda Eu acho que eu piloto demais, mano E essa aqui é a nossa Mercedes Correndo no aleatório Fazendo Drift com carro aleatório Mano, eu acho que foi muito bem, mano Pra quem Eu nunca dei com carro Nem sabia que tinha um balão de brabo É Não mexi na tonagem Peguei uma pista absurdamente difícil E ainda Consegui dar meus jeitinhos Eu acho que tá da hora Se você gostou Comenta lá embaixo Deixa o like, rapaziada Se você quer que eu traga mais vídeos de gameplay Só comentar aí Fechou? Tamo junto Um beijo, Tetra E até amanhã 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 E até amanhã